Tu pode usar o mesmo ovo, comprar o ovo no mesmo mercado, usar a mesma panela, usar o mesmo sal Mas nunca, jamais, será igual o ovo feito pelas nossas mães, velho O vídeo novo seria esse ano, tô agora rara São exatamente 2h17, bateu uma saudade da minha mãe, né, mano? Vocês que acompanham o meu canal são fodas, vocês sabem tudo que eu tô passando Sabem das vezes que eu saio da balada porque meu coração batia e era ela Tem um pouquinho de mim aqui, por isso que é Mais Amélia E eu coloquei na minha cabeça, falei com ela ali que eu vou provar Quem ainda existe amor no mundo, vou levar a esse Mais Amélia, né? Que é a metodologia da minha velha, pra vida, pras pessoas e pra vocês, mano Vou utilizar meu canal pra isso, velho Pra levar mais Amélia pelo mundo, mais atitudes simples Mais amor entre pessoas Isso é a salvação do mundo, velho É mais Amélia, mais Jesus E se perdoar, velho A mãe era uma pessoa muito boa Ajudava o próximo Coisa que até mesmo eu não sei ainda, tô aprendendo Então o vídeo novo se iniciaram, galera Hoje é segunda-feira Vai ser, lembrava Tão iniciando o vídeo aí, deu fome, velho Vou fazer um ovão Comer arroz com carne e ovo Isso é um like, fellas Mais Amélia Segunda-feira Vamos iniciar o treino hoje com o que, mano? Pote de Saturno Fone de Netuno Pedra de Plutão Terra da Lua E pó de bruxaria Tá Pega Tomei Vamos ver se vai dar bruxaria Vou mandar real pra vocês Vou mandar na lata Eu vou mandar na realidade Se a bruxaria vai bater Tamo em jejum Cortando o kit Tamo de forma a forma E vamos treinar Vamos ver, não bateu ainda não Acabei de tomar, fellas Terça-feira, treino em jejum Tá rolando, tá acontecendo É real Partiu Colamos aqui no Andinho Pra ver como é que tá a pintura da moto Aí, ó Que que nós depara, pai Admire Caraca, que motor que é essa aqui? Isso aqui acho que é só de pista mesmo, hein, pai Porra, tô dando branco, galera Olha isso Andinho Andinho patrocina o cara E essa moto branca aqui, pai Que que é isso? É grandinho, pô Não é pintor de branca? Nada Esse aqui é tipo a pista Tem que usar isso por quê? Proteção? É, pra se não usar o kit Ah, tem isso, pai, ó É uma proteçãozinha E esse branco sai como? Vai envelopar ainda Tá branco porque tá sem envelope Vai envelopar que cor? Caraca, ficou da hora isso, fellas Essa veirinha, ó Caraca Tá com a chave dela aí, pai? Pra nós ligar ali? Ó a nossa verdinha aí Puta que pariu Tiraram a minha roda Não, a moto tá sem roda Meu Deus, cadê minha roda, pai? Tá pintando já? Eu vou pra jatear agora Cadê ele? Saiu Vou levar só um rosto pra jatear Que que é isso, jatear? Pintar? Ralar? Tirar toda a cor, né? Tirar toda a cor Meu Deus do céu E essa hornete aqui, o que que tá fazendo? É, tá trocando a bomba Vai, mano Caraca, não fica a hornete sem nada Meu Deus, cadê a roda da minha moto? Derivaram a minha moto Meu Deus, não sabe nem daqui Será que ela vai ficar ao black, fellas? Minha moto, minha hornete tá sem roda A Sred também foi pintar? A mesma coisa Pintar as rodas também Pô, os caras não tem o que fazer O mano da Sred, mano Eu andei, foi nesse Sred que eu andei, fellas Mano, qual a chance de eu andar naquela parada de novo? Tá aí, ó Trove Lascada Essa aqui é Sred 1000, né? Essa aqui é pesadela Essa aqui é A minha moto Saudades dela, véi Muitas saudades Só que tá sem roda, né, véi? Minha hornete tá sem roda Títulozão bom Ó, galera Olha lá, branca aí, ó Nunca será rosa, véi Nunca será Dona Amélia, véi Calma aí, ó Z4 rosa, fellas Tá branco agora Tirou os adesivos, ó Não usou nada da pintura Olha lá aí Branquinha Que cor será que vai vir, hein? O que vocês acham, fellas? Fala com a gente Que cor você acha que vai vir? Tem esse pego aqui, ó Que cor será que vai vir, fellas? Que cor, que cor? Hipervision, ó Tem diversas cores, hein, galera Essa aqui é a cor da moto Verdão, limão E temos aí diversas cores aí Pra ser estudada, né Que cor vocês acham que brisaria? Preto fosco? Vermelho? Ó o rosa O rosa da Dona Amélia tá aqui, ó Puts, o cara já deixou aí Meu preto aí, ó Que vai ser a cor O que vocês acham? Cinza Então aguarde, hein, mano Essa semana acho que tá pronto Hoje é segunda, né Então vamos ver que cor que vai vir Caralho, as BMW tá vindo com tudo Na moto aqui, fellas Colou a moto aqui no Hipervision Envelopamento Não sei se os caras vão envelopar alguma coisa As BMW tá vindo, hein Pega essa Harley Davidson também, ó Os caras tá vindo, hein Então que cor que vocês querem, fellas? Deixa nos comentários aí Que cor que a Hipervision Vai colocar a nossa Dona Amélia São Paulo tem o trânsito do caralho, fellas Olha isso Pega esse trânsito aí, vai Tô voltando Do envelope, né Pega todo esse trânsito aqui, velho Olha isso Três horas da manhã Vídeozão editado aí Bem curtuzão mesmo aí Tô tentando postar um vídeo por dia pra vocês Comeu já, pai? Comi, pai Três horas da manhã Tem que comer pra não catabolizar Comendo, tomar banho Agora eu vou casarão Vamos aí? Casar, partiu Vamos Medezão também tá aí, ó Olha lá os caras Agora é só nossa bíceps Pra tudo que eu faço Esse cara queimando aí Vídeo ao vivo Galera, hoje Hoje é terça-feira, né? Só postei esse vídeo meramente Pra convocar Todas as pessoas aí da Zona Leste Pra colar com a gente Vai ter open de pré-treino Pré-treino nosso aí Vai ser open de pré-treino E você vai ganhar com o QT Treino gratuito O link do Do evento Tá aí na descrição do vídeo É do Facebook, né? Então vai ter open de pré-treino Pré-treino ali Elígena Você já vai vir Caraca, nossa Pré-treino Vai ter open de pré-treino Só brota com a gente Pré-treino de graça Dose de pré-treino pra vocês Vai ter adesivo Aí galera, adesivo sem misera Se você ainda não recebeu adesivo Tenha calma Acabou até Os envelopes Eu tô fazendo o card Acabei de fazer A última cartazinha aqui, ó Com a pessoa que mandou lá No frango de academia Minha caixa postal aí E vou já postar esse vídeozão Pra vocês Então, hoje 8 horas da noite Tem evento aí no Facebook Brota com a gente E deixa nos comentários A cor que vocês querem Que eu coloque a Z4, mano Ainda não decidi a cor Talvez eu pegue ela em sexta-feira Eu vou pra Curitiba também O evento Você que é de Curitiba Vou deixar na descrição O evento Pra você brotar com a gente aí Então, é isso Vamos junto Mais uma merda na sua vida Partiu